HMG, Forfã e nós mesmos, o time de vocês Presente do TGG e amigos Doente de amor, procure remédio da vida noturna Como a flor da noite, em uma boate aqui na Zona Sul A dor do amor, é que um outro amor, que a gente cura Vem curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se harmonizando, no clarão tarora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinhos de novo Que me quis sair Saí de que jeito, nem sei o rumo para onde for Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Sul Eu te vi demais, não consigo me lembrar sequer Qual o nome daquela mulher, a flor da noite, em uma boate azul E quando a noite, vai se harmonizando, no clarão tarora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Eu te vi demais, não consigo me lembrar sequer Qual o nome daquela mulher, a flor da noite, em uma boate azul Eu te vi demais, não consigo me lembrar sequer Obrigado Valeu Valeu